Ei, psiu, sabe que você pode participar da casa dos youtubers esse ano? Hã? Um shampoo falante? Mesmo assim sem chance, eu sou youtuber iniciante Vai bichinha, participa, você consegue Ai meu Deus, seria um sonho É bom? É bom Eu vou passar o meu batom E vou gravar um vídeo bom Será que todos vão achar bom, 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 bom Eu vou passar o meu batom E vou gravar um vídeo bom Será que todos vão achar bom, 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 bom Relaxar, você vai ver Relaxar, eles vão te escolher Relaxar, quer casar, promete Naturalmente o sonho vai acontecer Eu tô ficando bobo, me arrepiando todo Imaginando que será maravilhoso Surpreender vocês daquele jeito bom, 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 bom Eu vou passar o meu batom E vou gravar um vídeo bom Será que todos vão achar bom, 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 bom Eu vou passar o meu batom E vou gravar um vídeo bom Será que todos vão achar bom, 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 bom Faço tudo com vontade Primeiro eu vou batalhar Pra poder te conquistar Por isso eu vou surpreender Na casa dos youtubers Vê só Relaxar, você vai ver Relaxar, eles vão te escolher Relaxar, quer casar, promete Naturalmente o sonho vai acontecer Eu tô ficando bobo, me arrepiando todo Imaginando que será maravilhoso Surpreender vocês daquele jeito bom, 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 bom Eu vou passar o meu batom E vou gravar um vídeo bom Será que todos vão achar bom, 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 bom Oi gente, eu tô participando de uma mega promoção Que é pra participar da casa dos youtubers Passar um dia lá na verdade Então eu preciso muito da ajuda de vocês Que vocês comentem no vídeo o que vocês acharam Que vocês curtam bastante Não precisa voltar a fazer nada É só curtir e comentar Dizer o que vocês acharam do vídeo E o desafio era pra você gravar um vídeo Falando sobre como você ia surpreender a casa dos youtubers E eu leio no edital Ouvi lá que você tem que ser criativa Que isso ia contar bastante Então essa foi uma das formas que eu achei legal E super criativa de fazer, né? Porque vocês gostaram da minha paródia E eu fiz, eu vou fazer outra Porque o povo gostou e eu sou criativa Então estamos aí Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não esquece de clicar em gostei Porque vai me ajudar muito E se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito, tá? Um super, super beijo Fiquem com Deus e tchau! Fiquem com Deus e tchau!